Olá a todos! Que alegria estarmos juntos aqui nessa videoaula. Queria que vocês aprendessem tudo sobre ATP. Um grande abraço a todos e até lá! Grande aula! Isso aí! Queria que vocês prestassem bastante atenção nessa aula, nesta videoaula. Tá bom? Sobre ATP. Então bem interessante. Vocês vão gostar. Tá bom? Grande abraço para vocês. Bom, nessa videoaula, super legal, que eu quero mostrar para vocês, é como é interessante e fácil entender o ATP, que é uma molécula que está presente em todas as células de todos os seres vivos. Beleza? Grande abraço! Bom, dando continuidade a essa aula, o que a gente vai ver aqui é a adenosina trifosfato, que seria a moeda. O dólar, o dólar, o real das células, quantos fósforos, gente? Quantos fosfatos? Nós temos três, 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 três fosfatos. Então nós temos aqui uma molécula chamada ATP, é isso que a gente vai estudar hoje, não é professor? Sim. Adenosina trifosfato com a adenosina trifosfato com três fosfatos. Cada um desses aqui é um fosfato. A gente tem um, dois, três. Nessas ligações aqui, entre os fosfatos, a gente tem em torno de sete quilocalorias por mol. Então é bastante energia, né? Então dessas ligações, todos os seres vivos dependem. Caramba, professor! É, então é a energia das células contidas na molécula de adenosina, que é a adenosina trifosfato. Um, dois, três. Beleza? Bom, aqui a molécula 3D, uma fórmula estrutural bonita de se ver. Ela, aqui os fosfatos, grupamentos fosfatos e a adenosina aqui em cima. Beleza? Bom, professor, moral da história. Professor Eberhardt, qual é a história do ATP? Bem, meus amigos, desde o início da vida, início da vida, que conhecemos, esta molécula está presente. E ela foi melhorando ao longo do tempo, mas ela se conserva em todos os seres vivos. Por exemplo, quando você vê a fotossíntese, que é a chegada da luz, fótons de luz, dentro das mitocôndrias, quando uma folha recebe a luz do sol, né? E ela é excitada, fica toda excitada, a planta vai ficar excitada e vai liberar o quê? Porque elétrons que vão correr citocromos, complexo fotossistema de antena, que é chamado antena. Ele recebe a luz, a luz é uma onda eletromagnética, sim ou não, galera? Você precisa de um complexo antena, que a gente chama, tá? Esse complexo fotossistema vai conseguir captar esses íons, esses hidrogênios mais que são retirados da água e a energia inicial vem da luz do sol. Isso na fotossíntese, luz do sol. E aí forma-se a molécula de ATP, que na verdade, a molécula de ATP, ela precisa de uma outra molécula chamada ADP. Adenosina de, quantos fósforos? Dois difosfatos mais o fósforo inorgânico, que está presente no solo, nos alimentos, enfim. Bom, moral da história, sempre que você se alimenta de carboidratos e quebra esses carboidratos, a gente tem a formação de ATP. Que coisa linda, gente! Que coisa linda! Gastou ATP, vira ADP. Juntou com a fósforo inorgânico, com a energia, da quebra da glicólise, também, e do ciclo de Krebs, que são assuntos de outra aula, tá? Ciclo de Krebs, respiração celular. E também na cadeia respiratória. Temos a formação, então, do ATP. Então, o ADP, só relembrando, que irá formar este cara, ele vem de uma energia liberada pela quebra da glicose. Quebrou? Então, grava comigo aqui, ó. Quebrou a molécula de glicose, gera energia. Você tem energia no sistema, e essa energia é transplantada para a síntese de ATP. Através das mitocôndrias. Todos os seres vivos da Terra... Então, vamos pensar aqui comigo, ó. Vamos com calma. Todos os seres vivos da Terra precisam de quê, gente? De energia. Qual é a molécula de energia das células? ATP. Que advém do ADP. É isso que eu quero que vocês gravem. O ATP tem quantos fosfatos? 3. Por isso é chamado de adenosina trifosfato. Beleza? Bom, ela é o quê? A moeda das células. Você vai... Para bater coração, para ver essa aula, para ouvir a aula, para pensar, você precisa ter energia. Então, a moeda energética das células é o ATP, formado em reações de fotossíntese. Na fotossíntese, a formação de ATP. É também formado na respiração aeróbica e anaeróbia, ou seja, respiração celular, formação de ATP. Beleza? Então, nessas duas situações, a gente tem a formação de ATP. Na fermentação e na respiração celular e na fotossíntese. Beleza? Muito bem. Bem, dando prosseguimento à ideia de que todos os seres vivos, sejam plantas e todos os seres vivos da Terra, precisam de energia. É ou não é, queridos? Na sua casa, sem energia, a gente vê que não funciona nada. Os seres vivos, então, precisam de energia. E é acumulada essa energia nas ligações entre os grupos o quê? Fosfatos. Então, entre os fosfatos, as ligações vão carregar o quê? Energia. Que coisa linda, gente! Olha o ATP aqui, com uma outra análise estrutural. Então, vejam comigo. Para formar ATP, a gente tem várias etapas. Se for respiração celular, completa nos aeróbios, que precisam de oxigênio. Seres aeróbios. Isso tudo acontece nas mitocôndrias, que quebram a glicose. Quebram a glicose. E aí, liberam o quê? ATP, que vai ajudar a formar outros ATPs através do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, que acontece, então, na membrana da mitocôndria. Já nas plantas, a energia que vem de onde? Da luz do sol. É armazenada na forma de ATP, meus queridos. Como que acontece isso? Um complexo, uma parte bem complexa, precisa de magnésio, manganês. Então, o complexo antena, junto com a água que vai ser quebrada e liberada o oxigênio. Vão ser formados quatro prótons de hidrogênio, que serão assimilados pelo sistema do cloroplasto, que também será excitado e liberado numa outra região, que é um complexo chamado ATP sintase. sintase, em português sintase, que irá fabricar o ATP e armazenar o quê? Ener-gia. Que coisa linda, gente. Então, veja, todos os seres vivos da Terra, as plantas também, vão precisar de quê? De ATP. Para armazenar o quê? N. Energia, meus queridos. Que coisa linda, energia. A energia que você está tendo nessa aula de hoje, ela vem de onde, professor? Da quebra de carboidratos. Os carboidratos, que a gente agora no Natal vai comer bastante, são os açúcares. É ou não é, queridos? Bom, no final de ano a gente come muito, né? Glicose, então, libera energia. Então, os carboidratos, a gente quebra os carboidratos, que são C6, H12, O6, mais o oxigênio, liberando o CO2, mais H2O, mais, nos seres humanos, 36 moléculas de ATP. Beleza? Bom, o que você deve gravar, meus queridos? É que essas 36 moléculas de ATP irão também liberar energia, porque nós iremos quebrar esta molécula, liberando energia, mais ADP. E depois comeremos o fósforo inorgânico e reciclaremos esse processo. Há de quase que infinito, só que a gente faz xixi do ATP, às vezes, da adenosina. Ela também acaba. As moléculas vão estragando, então a gente tem que repor, comendo alimentos que têm energia, alimentos que têm aminoácidos, enfim, que vão revitalizar a molécula de ATP. Aqui, uma célula animal, contendo, então, as mitocôndrias. Então, dentro das mitocôndrias, ocorre a formação do ATP. Que maravilha! Que coisa linda, meus queridos! Então, gostaria que vocês entendessem que, a parte aqui no www.teravestibulares.com, falamos da molécula mais importante da natureza, que é o ATP, adenosina trifosfato, presente em todos os seres vivos. E nas cadeias alimentares, essa energia é repassada para os outros seres vivos, através da fotossíntese. E depois é retirada pela respiração, que é refeita pela respiração celular, que vai quebrar as moléculas feitas através da fotossíntese. Que coisa linda, né, gente? Você vê que a luz é pioneira nesse processo. E como que os primeiros seres vivos obtinham energia se eles não faziam fotossíntese? Eles eram heterotróficos, ou seja, eles quebravam, como a gente faz hoje, quebravam seu alimento, liberando o que? Energia. Através da respiração celular e do metabolismo da digestão. Também liberamos energia através dele. Beleza? E onde que a gente gasta essa energia, professor? Bom, nos animais, o ATP, ele é usado em todas as reações, reações que envolvem energia. Claro que tem outras, a creatina, tem outras formas de você também doar energia, né? Mas a principal é na forma de ATP. Que coisa linda, né, professor? Muito bonito, né, gente? Olha que beleza. Então, esta molécula ATP, que se transforma em ADP, que é esta molécula aqui embaixo, que ela é menorzinha, ela é um pouco menor. Está vendo aqui, ó? Aqui só tem dois grupos fosfatos. Aí a gente chama isso de ADP. Mais um grupo fosfato aqui, sendo ligado, aí eu vou ter um outro... Uma outra molécula, chamada ATP. Eu ainda tenho outros tipos de molécula que eu posso quebrar. Só para vocês saberem, como curiosidade, o ATP pode se transformar em ADP e pode ser gasto também em AMP, que é só uma. Então, ele só vai ter um grupo fosfato. É como se esse não existisse. Então, o AMP só vai até aqui. Até aqui é MP, até aqui é ADP e com 3 a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. Aqui, adenosina trifosfato, adenosina difosfato e aqui adenosina, que eu quero mostrar, monofosfato. Também tem importância em algumas situações que envolvem regulação hormonal, enfim, proteínas do tipo G, enfim, são coisas um pouco mais complicadas. Beleza? O que a gente vai falar agora. Então, moral da história, o ATP é super importante? Sim. Para armazenar o quê? Energia. E a forma primária que os seres vivos encontraram para armazenar energia, através da fotossíntese. E depois nós quebramos a glicose, os carboidratos e também construímos ATP através da quebra da glicose, da sacarose, da frutose, através dos açúcares. E liberamos e fabricamos ATP. A molécula que produz o ATP é chamada de ATP sintase. Está presente aqui, esse complexo, que é formado pela ATP sintase, que é um complexo de substâncias, um gradiente de hidrogênio, enfim, coisa complexa. Foi estudado nos anos 30, 40, 50, 60, desvendado. Esse processo, então, é extremamente importante. Tá bom? Então, está aí uma aula básica para vocês de ATP, mas que deve ter ajudado bastante. ATP, então, serve para a produção de energia na fórmula molecular. As ligações entre os fosfatos. Grande abraço! Tchau, tchau!